Não tem pra onde correr. Todo jogo grande vem sempre acompanhado de alguma polêmica. E com Cyberpunk 2077, não ia ser diferente, né? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Cyberpunk 2077, a polêmica da câmera em terceira pessoa e toda a hipocrisia por trás dessa história toda, beleza? Então se acomoda aí, porque eu vou te dizer absolutamente tudo sobre essa polêmica, certo? Vamos lá. Mas antes, claro, convido você a deixar o like, compartilhar e ao final do vídeo, deixa aí o teu comentário pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto. É sempre importante esse bate-papo por aqui, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada. Todos os dias nós temos novos conteúdos por aqui, ok? Então, vamos que vamos. Então, senhores, Cyberpunk 2077 foi um dos games mais aguardados dos últimos anos, né? Isso porque o game foi anunciado em 2012, em maio de 2012 mais precisamente. Em 2013, soltaram aí um teaser e depois o game sumiu. Sumiu. A gente ficou sem notícia dele por vários anos aí, até que ele reapareceu na E3 de 2018 com outro trailer. E aí em 2019, finalmente, anunciaram aí a data de lançamento, que deveria ser em abril desse ano, né? De 2020. Seria, né? Porque a gente sabe que depois disso ocorreram vários adiamentos aí. O game acabou se arrastando até dezembro de 2020. Essa foi a saga de Cyberpunk 2077 até agora. Enfim, todas essas idas e vindas aí já eram motivo suficiente pra manter várias discussões sobre o game. Mas, tem uma coisa que foi além, né? Foi ainda maior que isso. Quando os desenvolvedores anunciaram que o game seria apenas em primeira pessoa, ok? Eu mesmo lembro que na época essa informação foi um baque gigante na comunidade. Até porque eu acho que todos tinham, né? Quase certeza de que esse game seria em terceira pessoa. Levando em consideração que os principais games da desenvolvedora, eles seguiam esse formato. Inclusive, o próprio The Witcher 3, que foi o game que fez a desenvolvedora ficar conhecida do grande público, né? É como se a Rockstar, por exemplo, fizesse um novo game e do nada eles divulgassem que o game ia ser totalmente em primeira pessoa. Sendo que a Rockstar é conhecida por seus games em terceira pessoa. Então, o baque na comunidade foi mais por conta disso. As pessoas esperavam um jogo em terceira pessoa. Ou pelo menos um jogo que tivesse ambas as opções de câmera, né? No mínimo. Lógico que muita gente não gostou da notícia e, claro, que hoje em dia você sabe como é que funciona, né? O pessoal já começa a pedir um posicionamento da empresa através das redes sociais e tudo mais. E fizeram bastante isso. Até que os desenvolvedores, percebendo que os questionamentos estavam aumentando significativamente, né? Eles começaram a tentar justificar a decisão de optar apenas pela câmera em primeira pessoa. E aí, segundo eles, o principal motivo era a imersão. Segundo eles, a intenção é fazer com que o jogador realmente se sinta na pele daquele personagem, né? Dentro daquele mundo e tal. Pois bem, agora que eu já dei aqui uma resumida, uma contextualizada pra vocês, eu vou falar um pouco sobre essa polêmica. E realmente a gente tem muita coisa pra falar aqui. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre algumas coisas que, na minha opinião, deveriam estar presentes aí em todos os AAA, né? Eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo pra que vocês vejam caso não tenham visto ainda. Enfim, nesse vídeo que eu acabei de falar, um dos itens que eu aponto como indispensáveis aí pra qualquer AAA é exatamente essa questão da câmera, cara. Eu acho ridículo que em pleno século XXI, alta tecnologia nos games, realidade virtual, enfim, uma série de coisas aí que põem a gente no futuro, praticamente, né? E a gente ainda tem que reclamar com as desenvolvedoras porque os caras não querem dar opções básicas no game, como um crossplay, por exemplo, ou a opção de mudar a perspectiva da câmera. Qualquer pessoa que trabalhe na área ou que tenha algum tipo de entendimento sabe, não é difícil fazer isso. Você mudar a perspectiva da câmera pro programador não é muito complexo. A gente pode pegar inúmeros games indies que fazem isso com baixíssimo orçamento e muitas empresas deixam de fazer, mesmo produzindo grandes AAAs com enormes orçamentos, apenas por uma questão de decisão artística, porque o cara quer que seja apenas em primeira pessoa. Não é porque não dá pra fazer, é porque ele não quer fazer, entendeu? A oitava geração de consoles, que foi a que trouxe o PS4 e o Xbox One e tal, o Switch também. Se eu não me engano, o Wii U também faz parte dessa geração, eu não tenho certeza, acho que é. Essa geração, ela ficou conhecida pela liberdade que os jogos começavam a trazer. Cada vez mais jogos de mundo aberto, eles começavam a surgir. Os jogos, eles começavam a oferecer inúmeras possibilidades de abordagem e até mesmo dar opções adicionais, como a gente poder mexer nas informações que eram exibidas na tela, como o HUD, por exemplo, né? Acho que a principal preocupação das desenvolvedoras nessa geração, ou melhor, na geração passada, né? Na oitava, foi exatamente dar cada vez mais liberdade pro público. E aí a gente tem Cyberpunk, que chega no final dessa oitava geração, exatamente prometendo ali trazer o máximo possível de liberdade. Você pode criar o seu personagem como quiser, você pode vestir ele como quiser, você pode progredir no game da forma que você achar melhor, você pode explorar o mapa como quiser, fazer as missões na ordem que bem entender, pode invadir as áreas como quiser. Enfim, vocês estão entendendo? A gente tem total liberdade nesse mundo de Cyberpunk. Foram vários anos de desenvolvimento, já comentei sobre isso aqui, pra poder dar total liberdade aos jogadores. Fantástico, né? Liberdade total. Só que aí, na hora de você escolher a câmera que você prefere pra jogar, acabou a liberdade, você não tem essa liberdade. Você é obrigado a jogar como os caras querem que você jogue. Olha só. Enfim, é hipocrisia, né? E falando em hipocrisia, é importante lembrar que a CD Projekt Red é uma daquelas empresas defensoras da inclusão, dos recursos de acessibilidade, né? Aliás, esse é um dos focos do game também, trazer toda essa inclusão pra esse mundo todo. Então, CD Projekt Red, eu não sei se vocês sabem, mas muita gente não consegue jogar em primeira pessoa, ok? Assim como eu, por exemplo, né? Que fico tonto, fico enjoado e tal. Eu vi há um tempo atrás um estudo que afirmava que cerca de 17% da população mundial sofria de algum tipo de distúrbio nesse sentido, ok? Ou seja, nesse caso, a visão em terceira pessoa, ela deixa de ser só uma questão de preferência. Ela passa a ser também um caso de saúde, não é verdade? Nesse caso, a terceira pessoa serviria perfeitamente pra ajudar tanto na inclusão, como na acessibilidade desse grupo de pessoas. E aí, CD Projekt Red? Bora incluir todo mundo no negócio? E eu sei, eu sei que vai vir alguém comentar aqui que jogos, assim como filmes, séries, livros e tal, são peças de arte, ok? E aí, muita gente argumenta que essa é a experiência que os desenvolvedores querem que os jogadores tenham. Só que jogos, eles têm uma particularidade, né? Entre todas essas mídias aí que eu citei. Nos games, nós interagimos diretamente com a obra. A CD Projekt Red devia ter levado isso em consideração e, ao menos, ter dado a opção de jogar em terceira pessoa. Com certeza, dessa forma, cada um poderia escolher a melhor experiência possível pra cada um. É importante deixar claro aqui que, assim como 99% das pessoas que jogaram The Witch e viraram fãs da CD Projekt Red, eu também me tornei um fã da empresa. Mas, sinceramente, eu confesso que essa teimosia deles em não atender uma parte significativa da comunidade tem me deixado realmente bem chateado com a empresa. E aí, quando eu digo aqui que é pura teimosia, é porque não faz sentido nenhum eles não adicionarem uma câmera em terceira pessoa. Essa história toda aí de imersão que eles estão querendo vender pra gente, isso não faz sentido. Eu entendo perfeitamente que os desenvolvedores, eles queiram que os jogadores tenham essa experiência, que, na opinião deles, é a melhor experiência pro game, ok? Mas isso é só a opinião deles. Se eles querem realmente que cada jogador tenha a melhor experiência possível, então eles têm que dar a liberdade de eles poderem escolher qual câmera jogar. A intenção não era deixar o jogador livre? Então, deixe que ele escolha. Simples assim. Eles podem tranquilamente recomendar a todo mundo que joga em primeira pessoa, mas podem também dar a outra opção. Cada um faz como quiser, não é verdade? Eu posso dar um exemplo aqui, como em Ghost Recon Breakpoint, por exemplo, onde os desenvolvedores, eles recomendam que todos joguem sem o modo guiado pra poder explorar o mapa de uma forma mais intuitiva e tal, mas lá também tem a opção de jogar com o modo guiado. Então, o jogador que escolhe. Um outro exemplo, Watch Dogs Legion. Os desenvolvedores, eles recomendam que todos joguem com o modo permadeath habilitado, que é aquele modo de morte permanente. Mas eles podem também desabilitar se eles quiserem, ok? Cada um joga como quiser. A recomendação dos desenvolvedores é que jogue com, mas se o jogador quiser jogar sem, beleza, ele personaliza a experiência dele. Por isso que eu digo que não faz sentido nenhum essa teimosia deles, certo? Vamos pensar um pouco aqui, rapidinho. Se eles realmente achassem que só em primeira pessoa seria possível alcançar todo esse nível de imersão, então eles deixariam, por exemplo, os veículos também todos em primeira pessoa. Mas não, olha só, nos veículos tem a opção de mudar a câmera para a terceira pessoa. Mas aí vocês vão perguntar, é verdade, por quê? E aí eu respondo, porque seria muito mais difícil enfiar a goela abaixo do pessoal, essa historinha toda de imersão e tal, nos veículos, certo? Porque todo mundo ia bater muito neles, dizendo que queria ver o veículo customizado, queria ver os carros futuristas e tal, que não faz sentido não ter uma câmera em terceira pessoa para poder dirigir, e realmente não faz sentido nenhum, o ideal é ter todas as opções. E eles sabiam que a polêmica seria bem maior, inclusive eles iam perder muito mais vendas, então eles decidiram deixar a opção com as câmeras nos veículos. Só que para o personagem principal, é mais fácil de empurrar isso, né? Até porque o game tem mecânicas de shooter também, então é mais fácil de empurrar essa noção de ser um FPS. Eu tenho visto por aí muita gente comentando que esse game é uma espécie de um casamento perfeito entre GTA V e Skyrim, e pelo que eu tenho visto, eu acho que dá mesmo para dizer que é alguma coisa nesse sentido, eu concordo, mas aí fica aqui uma reflexão, certo? Tanto GTA V quanto Skyrim, ironicamente, tem opções para se jogar em primeira ou terceira pessoa, e nem por isso eles deixam de ser excelentes games com alto nível de imersão. Então fica a dica aí para a dona CD Projekt Red, mais uma vez, ok? Basta navegar um pouco aí pelos grupos e fóruns e tal do game para ver a quantidade de gente pedindo por esse modo em terceira pessoa, ok? Um inscrito me enviou aqui essa pesquisa de um fórum do Cyberpunk, e aí a gente pode ver aqui mais de 51% das pessoas querendo jogar em terceira pessoa, enquanto os que defendem a câmera em primeira pessoa não chegam nem a 6%. Tá entendendo o que eu quero dizer? Aqui a gente vê uma petição para que o game tenha também um modo em terceira pessoa. No caso aqui, teve pouco mais de 800 assinaturas, mas eu encontrei outras com quase o mesmo número de assinaturas, aparentemente o pessoal não conseguiu se organizar muito bem para poder direcionar todas as assinaturas para uma única petição, mas enfim, vocês estão entendendo que realmente existe muita gente que tem esse interesse. E aí se a gente inclusive colocar essa quantidade de pessoas com boa parte daqueles 17% lá que não podem jogar em primeira pessoa e que possivelmente queriam jogar o game e vão deixar de jogar por não ter essa opção de câmera, a gente vê que a gente está falando aí de algumas milhares de pessoas, talvez milhões, não sei. Inclusive eu vou deixar o link para essa petição aqui na descrição do vídeo, caso você queira ir lá assinar também. Claro que esses exemplos que eu dei aqui, eles não representam toda a comunidade, mas são recortes muito fiéis de uma boa parcela da comunidade que tem pedido. E o pior de tudo, tem sido ignorada pela CD Projekt Red, ela se mantém irredutível nas decisões artísticas dela e aparentemente ela não quer fazer mudança nenhuma nesse sentido, mesmo com muita gente pedindo. Agora, o que eu realmente acho sobre a CD Projekt Red é que a gente criou um monstro. Qualquer outra empresa estaria no mínimo pensando seriamente em colocar esse modo de terceira pessoa, já que tem tanta gente pedindo. Mas parece que a desenvolvedora acha que ela pode fazer o que ela quiser e ainda assim o jogo vai vender horrores. É provável que realmente venda bastante, afinal de contas, a empresa tem uma boa reputação na comunidade, principalmente por causa do trabalho feito com The Witch, que foi um excelente trabalho. Mas essa arrogância que eles têm mostrado agora serve para lembrar a gente que toda empresa, por mais perfeita que ela pareça, ela pode sim cometer erros. E esse é claramente um grande erro da CD Projekt Red. Peço a vocês que fiquem muito ligados nisso, porque a gente já viu muitas empresas que começaram bem e por causa da própria arrogância foram ladeira abaixo e hoje chegaram à situação que estão hoje. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que eles devem mesmo manter a câmera em primeira pessoa, mesmo com tanta gente pedindo para ter essa opção em terceira pessoa? Comenta aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, fazer parte do nosso squad tático também, ok? e várias outras coisas. Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou e até a próxima. E aí 1, 2, 1, 2, 3, 4.